E fala galera do canal, se você ainda não é inscrito já escreve aí, beleza? A gente tá aqui com mais um vídeo de Anime Vanguard no canal É gente, como vocês sabem, olha só gente, pra vocês terem noção do que está acontecendo com Anime Vanguard Tá acontecendo muitos códigos novos e é bom vocês ativarem esses códigos Nubia ativando todos esses novos códigos, por que gente? Porque esse código pode inspirar a qualquer momento, como vocês viram na última vez Na última vez a atualização 0.5, que não era nem o PDT1 Tinha inspirado todos os códigos ativos, todos os códigos funcionando perfeitamente E eu coloquei todos os códigos, eu ganhei muitas gemas aqui no jogo, gente Então é bom, eu recomendo muito vocês ativarem todos esses códigos Porque esses códigos podem inspirar a qualquer momento, né? A qualquer momento aí, qualquer momento pode inspirar E aí vocês podem estar perdendo esses códigos incríveis, beleza? Eu ainda não tenho aqui, eita gente, vou tentar pegar Porque sempre que eu gasto aqui, ó, a Vegeta, não, não Sempre que eu tento pegar esse personagem, eu não consigo Ó, 58 e 400, eu não consigo quer pegar o Zui Esse personagem é muito bom, muito bom mesmo É um personagem incrível, sensacionalmente muito bom Mas sempre eu não consigo, mas eu vou aqui Tentar pegar, ó, esse aqui não tinha o Inamook Eu nunca, eu nunca peguei Eita, acabou minhas gemas Eu tinha 3 mil, como vocês viram Tinha 3 mil, já não tenho basicamente nada Esse personagem pra mim é praticamente impossível Que eu não consigo pegar, mas eu vou ter que farmar a FK Se vocês querem um vídeo que eu trago aí, como farmar a FK Eu vou estar trazendo pra vocês um vídeo incrível Explicadinho como farmar a FK Pelo Bobaile, pelo PC Ou pelo, quer dizer, pelo PC ou pelo celular aí Como explicar rapidinho Beleza, gente? Então, a dica é importante Vocês colocar todos esses códigos Tentar pegar os melhores personagens Tentar evoluir todos esses personagens Porque eu tô tentando evoluir aqui O personagem Gojô, né? Que é um personagem bem incrível Depois eu vou tentar evoluir esses personagens O todo Esses personagens aí E eu vou evoluir Evoluindo sucessivamente Então vamos aqui Engine Collection Antes de passar os códigos Lembrando, esses códigos Podem expirar a qualquer momento Então, é bom vocês ficarem ligados Já tinha esse personagem Já tinha pegado? Achei que não tinha pegado esse personagem aí Por isso que eu achei que eu digo Vou ganhar aí É... É dinheiro É recompensas Mas não consegui Então, clique em códigos E vamos ativar todos os códigos O primeiro código é o PIDET1 Que eu vou estar trazendo pra vocês O PIDET1 Só códigos que estão funcionando perfeitamente São um novo código que saiu aí, ó O PIDET1 Beleza? Usou o PIDET1 Vamos lá, mais um código O último código que saiu, gente Ele é muito incrível Você vai ganhar 2 mil gemas Ganhar 10 super estatísticas Vai ganhar... É... É... É 10 aqui, ó Re-arrows de traço, né? Então, é 5 O M VISITES O 500 M VISITES 500 milhões de visitas Eu acho que é isso 500 M VISITES Você vai ganhar Simplesmente E 2 mil gemas E muitos gemas mesmo 2 mil gemas É... Traços de erro E super estatísticas Aí Muito chip de super estatísticas Pra vocês É... Colocar suas estatísticas Aí melhor nos personagens Beleza? Porque aí ajuda demais Eu tô com... É... Um deck aí Vamos dizer O Óbito Que é um personagem Muito bom pra info O... A Shain, né? Que é um personagem Que eu evoluí O Vegeta E também aqui O outro personagem Que dá dinheiro Que é um personagem É melhor de que o... É o... Takaroda Takaroda É um personagem Que vai te dar Muito dinheiro Então, ó... Takaroda Gold De... Onde vocês chave no limite o recurso chá chave no limite esses código vai te dar o como eu falei para vocês vai te dar mil gemas cada código que eu vou passar agora são lhe dar mil gemas então vocês vão ganhar já tô com quatro mil gemas é muito traço de rua imagem muito cipe estatística o melhor método de você conseguir gemas é no farm até cá ou num informar é lateralmente tipo estou com o de infinito molde é para bom que é o melhor método né e você conseguir aí formar é aí beleza como vocês estão vendo aqui também ó vocês podem comprar chip de estatística pode comprar é só que o dinheiro vai logo rápido né pode comprar aqui é essencial de arco-íris é assim você ganha 10 essencial de arco-íris com aquele código lá colocou esse código é curso chave no limite você viu que eles estão funcionando ó tá funcionando perfeitamente vamos colocar mais um colocou mais um vamos lá então coloque shibuya shibuya é o que você clica em vocação quer dizer invocação não na hora que você clica em jogar você vai ver que shibuya tem um story mode só para ele né ela tá vendo shibuya station que eu já fiz todo já fiz até infinito molde tá vendo é ato agora ato normal a informação sobre o barato é nível acumenado e fácil onda mais alta 80 e aqui tem o melhor método que é o paragon vocês podem tá é conseguindo aí estágio da lenda tá vendo na hora que eu clique shibuya aqui tem estágio lenda a história estágio lenda que aí vocês conseguem pegar as ações imperdível então shibuya é o nome do código mil gemas cinco estatísticas e cinco traços errou vamos lá mais um código mais um código aí para vocês coloca o código aí dele guardes dele guardes é mais um código incrível mas um código sensacional realmente para vocês e muito top colocou esse código usou e ganhou beleza então é esse os códigos que estão funcionando perfeitamente lembrando como eu falei ele pode inspirar qualquer momento então o último código é dele de lei guardes de lei guardes aí para vocês tá usando esses códigos e tentar pegar o nosso todo pegar super vedita pegar o o província de tango né que é o uso e pegar todos esses personagens aí e claro comprar aí sim gente eu vou clicar agora em áreas vamos clicar em evolução né que para mim evolver chegou aqui eu vou clicar em aqui no gojo e selecionar o que é que eu preciso eu preciso fazer 15 desse e 26 é esse aqui eu consigo no itens para vocês nação tem uns cinco né que eu fiz é através de fazendo a o último em frente molde aí no último infinito molde matando o personagem sucuna conseguindo detonar o ciclo você vai ganhar um aí se você conseguir matar dois vai conseguir é dois se você você conseguir matar três sucuna você vai conseguir três cinco né aí o três é é três itens que é curso e aí com 10 você consegue trocar pelo olho comprar pelo olho beleza aqui tem o curso é o que é secreto tenha o sábio né que é secreto e tem aqui eu tenho 15 pedra vermelha então eu preciso muito dessas pedras vermelhas e vermelhas fazendo os redes fazendo challenges aí eu vou tá conseguindo essas esses essas essas coisas aí né mas é isso gente deixa o like compartilha se inscreve no canal ativo sininho para mais vídeos de animais vanguardas no canal hoje vai ter mais um vídeo de um jogo aleatório é isso valeu e aí